Pra que tentar negar, tá enxugando o gelo É mesmo que soprar, depois que queimo o dedo Me desculpa essa voz rouca, é que eu chorei a noite toda E eu não quero outra pessoa, então melhor ficar de boa E se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Felipe Amorim, caiu ninguém, viu Caleb Safadinho Segura e me desculpa essa voz rouca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa, então melhor ficar de boa Olha que se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Mas se eu fosse você, mas se eu fosse você Jogava água fria nesse coração Eu não sei se eu, mas se eu fosse você, mas se eu fosse você Tchau, tchau. Tchau, tchau.